Oi pessoal, tudo bem? A gente sempre fala aqui no Na Prática sobre carreira e mercado de trabalho e a gente sabe que muitos jovens ao saírem da faculdade não fazem ideia do que fazer e como tomar esse tipo de decisão. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje para tentar ajudar vocês. O acesso às informações como funções, cargos e culturas organizacionais é primordial para tomar uma decisão de carreira. Esse tipo de assunto não chega até você na universidade, então muita gente costuma culpar as universidades por não fornecer esse tipo de apoio, mas na verdade você tem um papel muito importante nessa história. Você sozinho consegue correr atrás de tudo isso, utilizando a internet, sua rede de contatos e todos os meios possíveis que você possa ter. O primeiro passo ideal é a experimentação. E se não for possível experimentar, conhecer e conversar ao máximo com profissionais da área. Então, por exemplo, se você tiver em dúvida entre trabalhar numa multinacional ou no governo, você pode colocar como meta conversar com 5 a 10 profissionais de cada uma das áreas. E aí você vai perguntar para eles sobre possibilidade de carreira dentro dessas áreas, como funciona o dia a dia, a rotina de trabalho, como é a cultura da empresa em que eles trabalham e isso vai te ajudar muito mais a esclarecer como é a rotina e não necessariamente você vai ter o trabalho de ir lá e realmente colocar a mão na massa e experimentar. Como a gente falou, experimentar também é uma opção. Então, por exemplo, se você está com uma dúvida mais específica, se você quer dentro de uma empresa trabalhar numa área de marketing ou finanças, você pode tentar experimentar isso de algum jeito. Então, você pode fazer uma visita, tentar alguma visita na empresa, você pode tentar algum tipo de trabalho mais curto para conseguir exatamente sentir como é aquela rotina no dia a dia. Uma outra dica que a gente dá para vocês é começarem a conhecer as pessoas que inspiram vocês. Então, é muito importante saber quem a gente admira para conseguir dar um norte ali de quem a gente quer ser daqui a alguns anos. Se você já tem alguém como referência, é muito interessante avaliar qual caminho essa pessoa percorreu. Isso vai te ajudar a tomar decisões também na sua trajetória. E é muito interessante também avaliar quais são as características e pontos fortes que essa pessoa tem. Provavelmente é algo que você vai precisar desenvolver aí ao longo da sua trajetória. Falando em pontos fortes, essa é a terceira dica que a gente tem para vocês. Avalie bem os seus pontos fortes. O que são eles? Os pontos fortes são aquelas coisas que a gente sabe que a gente faz acima da média das outras pessoas. A gente fala muito em talento, a gente escuta muito falar em talento, né? Talento são aquelas pessoas que têm uma aptidão mais natural, mas aqui na Tidara a gente acredita que qualquer um pode desenvolver qualquer habilidade e você tem que focar nas que você é melhor para potencializar e alavancar aí de vez a sua carreira. Então, utilize dos seus pontos fortes para tomar decisões de carreira também. Se você acha que eles vão te alavancar e te levar para muito longe, procure por oportunidades que garantam que isso vai acontecer. A gente também não pode esquecer dos nossos pontos fracos. Uma vez que a gente tem um objetivo de carreira, é muito importante identificar como os nossos pontos fortes e fracos se relacionam com ele. Se aqueles fracos podem atrapalhar a gente ao longo do caminho para chegar onde a gente quer, a gente precisa guiar a nossa carreira para o outro lado. A gente precisa entender quais são as oportunidades que vão fazer a gente desenvolver aquele ponto fraco. Bom, se vocês curtiram o tema e querem aprofundar um pouco mais nos pontos de reflexão que a gente trouxe aqui, a gente preparou um e-book para vocês que está super completinho. Vocês podem acessar eles aqui embaixo.